Fala Pratina 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 Ei galera, fala salva aí Tô gravando um vídeo aqui, tô postando no YouTube Ei galera Galera É minha mãe Essa é a professora Na escola Fala salva É mesmo Vou passar Não Fala salva Fala salva Fala salva Fala salva Pra baixo Não pra aumentar Não tô sentando aqui não Eu procuro ver a chave Fala salva Fala salva Fala salva Fala salva Fala salva E aí 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 E aí